Tente andar de lado e cuidar Se não há mais um copo, se não há mais jovem E na casa boca tem que me culpar Não tenho o erro e não tenho o erro E na cor, planta, fruta, verde e ropa, não é por isso Hoje boca tem que pegar, acertar, acertar, acertar Hoje boca tem que pegar, acertar, acertar, acertar O importante boca tem que pegar, acertar, acertar, acertar Hoje boca tem que pegar, acertar, acertar, acertar